Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Eu tô aqui no Brás, gente, mais precisamente num buraco quente mais conhecido como Feirinha da Oriente. E hoje eu tô numa loja super bacana, que tem um preço muito legal aí pra você que vai comprar no atacado pra revender. Tem peças a partir de R$10,00, gente, sério, R$10,00. Precinho muito bacana aí pra quem vai revender, né? Então eu quero mostrar muitas opções que tem aqui na loja, tem muitas novidades pra vocês. Eu já gravei nessa loja faz um tempinho, voltei pra gravar de novo. Aproveitei e fiz umas comprinhas pra mim também que eu vou deixar lá no final do vídeo pra vocês verem as minhas pequenas comprinhas aqui na loja. E eles têm muitas opções aí a partir de R$10,00. É um preço incrível, suas peças são maravilhosas, são pecinhas lindas que valem muito, muito a pena pra você aí que vai revender. Então vem comigo, vem conhecer a loja aqui comigo. Oi pessoal, tô aqui com a Gabi, ela vai mostrar um dos biquinis que mais sai aqui na loja, olha esse modelo. Ó pessoal, a novidade tá aqui na RL, biquini hot paint, tomara que caia. Ó, vou mostrar pra vocês a calcinha, cintura alta, serve até um tamanho maior, R$42,00, R$44,00. Ele é tamanho único, tá pessoal? Mas como eu disse, dependendo da elasticidade, ele pode servir até um tamanho maior. Olha que bacana, gente, por R$9,99, né amiga? É, o melhor é o preço, né? R$9,99. Aqui na banca não tem mínimo, se você for vir aqui comprar uma peça, pode vir ou mais. Pra envio, mínimo são 10 peças, tá? Olha que bacana, pra envio pra outros estados, né? Isso, a gente envia somente por ônibus de excursão. Correios a gente indica assessoria, caso vocês precisem. Aí vocês indicam assessoria, bacana, né? Ai, que legal. Tem outras cores também desse modelo. Tem outras cores? A gente vai lá mostrar rapidinho algumas cores pra vocês e a gente já volta com a Gabi. Ó, os modelos que ela mostrou aqui, que é um hot paint, né? Isso. Olha que bacana, tem essas outras cores também, né? Essa é alguma das outras cores, né? Porque são muitas cores, se eu for mostrar, o vídeo vai ficar bem longo. É verdade. Aí, o preto, que todo mundo quer é o que mais sai, né amiga? Isso, o preto acaba primeiro. Obrigada, gente. Tem que vir aqui cedo pra você poder garantir, senão fica sem. Ó, mas tem essa cozinha aqui, olha gente, que lindo. E sempre muda de cor, sempre muda estampa, sempre tem um cor diferente, nova. Muito bacana. E o legal é que tem bojo, né amiga? Geralmente a gente encontra por aí e não tem. É, tem bojo de valor e tem bem a peça, né? E o valor? R$9,99, tá muito bom aí pra você comprar, pra revender, pessoal. Vamos mostrar mais opções de coisinhas aqui pra vocês. Gente, voltamos com esse modelinho aqui que a Gabi vai mostrar. Esse é o Asa Delta, né Gabi? Isso, ó pessoal, ele tem bojo, tá? Calcinha é forrada. Nossa, que bacana. Ó, ele fica lindo e essa cor é maravilhosa, né? Ela é bem diferente. Muito legal. Ele é tamanho único também, todas as minhas peças são tamanho único e custa, né, somente R$9,99. Ai menina, você tá de brincadeira, R$9,99, tá muito bom o preço. Não dá pra acreditar, né? Muito legal. Ó, tem um, essa é uma das cores, tá, que tem mais cores. Ó, do Asa Delta tem essas outras opções de cores também, né? Aí você tem mais cores aí, né? Isso, tem mais cores. Muito bacana. Aí vocês tem maiô também? Tem, maiô agora eu vou ter esse modelo, né? Ele tem duas formas, eu preciso usar. Assim. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, ele é aberto aqui nas opções e nas costas. Ai meu Deus, tá quanto, amiga? R$9,99. R$9,99. Meu Deus, gente, o precinho daqui é tudo de bom, né? Esse daí ele tem um bojozinho? Não, esse daí tem bojo. Olha, mas é lindo a pecinha, é muito bacana, cara do verão total, gente. Tem esse branquinho também. Esse é um peçais, amiga? Não, é tamanho único. Ah, tamanho único. Olha que legal. R$9,99? R$9,99. Olha, diversas opções. Tem cropped também, né? É, acho que eu vou ter mais esse modelo, variedade mesmo, a minha vizinha. Você tem uma vizinha aqui, ela tem uma vizinha de lado. Se você vir aqui na loja, você vai achar um precinho super bacana também. Olha, muitos modelos. Ah, pra você que gosta de maiô de manguinha. Aí eu encontro aí, encontra assim, gente. Olha que bacana, muito legal. Tem esse daqui que é um com babadinho, né? Esse daqui. Isso, ele é esse daqui, ó. Tem liso, estampado. Olha quantas estampas, gente. Muitas opções. Muito legal. Por R$9,99 também, né, amiga? R$9,99. É a bonca toda. R$9,99. Sério? Meu Deus, gente. Olha isso aqui. Gab, eu vou dar uma voltinha aqui que eu tô apaixonada. Olha isso aqui. Ó, R$9,99, gente. Muito legal. Ó, aquele hot paint que ela mostrou no comecinho do vídeo. Olha como ele fica no corpo. Lindo, né? Maravilhoso. Tem diversas opções. Aqui tem o Bob Esponja também, o maiozinho. Ó, diversas opções. E você tá onde, Bec? Tô aqui, gente. Ó, na R&R Confecções. Já tem aqui a lona aqui, que tem o Instagram dele. Já dá pra vocês seguirem eles. Ó, aqui a R&R Confecções. Já dá pra vocês seguirem eles aí no Instagram. Ficar por dentro. Eles tão sempre aí atualizando as redes sociais, o Instagram. Colocando novidades que tá chegando. A reposição. Tem muita coisa bacana, gente. Eu sou apaixonada dessa loja. Fazia um tempinho que eu não vim aqui. Mas eu vim porque eu sabia que vocês iriam adorar essa loja. Eu já gravei um vídeo. Muitas pessoas adoraram. Ficaram louquinhas aí com o vídeo. Eu acho a opção muito bacana pra quem vai comprar aí pra revender. Porque o preço é muito legal, gente. Muito, muito bacana. Vou mostrar o cartãozinho pra vocês aqui da loja, tá? E daí você entra em contato pra fazer seus pedidos. Ou você vem até a loja fazer suas compras também. Tem várias ônibus de excursão que vem até o Brás. Aí você pode vir aqui no Buraco Quente, na Feirinha do Oriente. Onde fica a R&R Confecções. Fazer as suas comprinhas, gente. O preço é muito legal. Olha isso daqui. Tudo por R$9,99, meu povo. Cada pecinha aí, R$9,99. Muito legal. Então, vem aqui conferir. E vou pegar o cartãozinho pra mostrar pra vocês. Gente, voltei aqui com o cartãozinho da loja. Olha isso aqui. Vou mostrar a parte de trás aqui pra vocês. Ó, tá cá do varejo, fabricação própria, moda feminina. Ó, Instagram. Tem um contato aí pra vocês tirarem as dúvidas também. As bancas são R$95,96,97. O endereço aqui na Rua Oriente, 123 Buraco Quente, Brás, São Paulo. Meu povo, é tudo de bom. Vem aqui conferir as novidades da loja. Fazer suas comprinhas. É muito legal aqui as opções. E o precinho está incrível aí pra você revender, gente. E no final do vídeo aqui, eu vou mostrar as pecinhas que eu comprei aqui na loja pra vocês, tá? Beijo! Obrigada aí. E aproveita pra se inscrever no nosso canal. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri